O peito de toco é um povo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o sol É a pera da no campo, é o nó da madeira É a madeira de vento, não muda de manceira É o céu e o profundo, é o dia da espera É o vento tentando, é o fim da ladeira É a vida, é o pão, festa da comida É a situação dele, é com essa lenteira Nas águas de maço, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a massa estradeira Passarinho na mão, pé da tiradeira É um abrigo do céu, um abrigo do chão É uma pera da noção, é o vento de pão É o fim do chão, é o fim do caminho O rosto tentou, é o céu, é o céu É o estético, é o prego, é o apontar, é o pão É o fim do pão, é o fim do pão É o fim do pão, é o pão É o fechão, é o gesto, é a mão da caminhada É a noite, a noite, a noite, a noite, a noite É a lenda, é o dia, é o fim da pão É a garrafa de cana, um vestilhaço na estrada É o projeto da casa, é o fogo na cama É o carregueçado, é a lama, é a lama É o pão, é o pão, é o pão É o sapo, é o anão É o mestre de mar, só a merda São as águas de mar, só o fechando o verão É a promessa de vida São as águas de mar, só o fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de mar, só o fechando o verão Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem, que passa No doce balança, caminho do mar Boça do coco dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza não é só minha Vida pegada sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa Só por causa do amor Só por causa do amor Por causa do amor Boa, boa, boa Boa